E como é que é pessoal, estamos aqui de volta para mais um fantástico vídeo, Manos. E desta vez, meus amigos, estamos aqui no On The Road Truck Simulator para gravarmos um primeiro vídeo, ok pessoal? Eu já iniciei a carga, vocês vão ouvir a seguir o vídeo inteiro se eu não cortar o vídeo, ok pessoal? Por algum motivo, se calhar vou cortar, dependentemente se eu demorar a tentar ir buscar a carga ou se a viagem demorar mais do que aquilo que eu estou à espera, provavelmente corto, ou se mesmo estiver muito calado. Ok pessoal? Manos, amanhã temos a revelação oficial do F1-23, então eu vou fazer vídeo, seja react ou seja vídeo, vai ter no canal amanhã, ok? Pessoal, vamos embora. Eu já peguei a carga e a gente vai de Rostock. É onde é que a gente vai mesmo? Vamos de Rostock. Se ela seguir não se vai acabar, mas é mesmo assim. Pessoal, vamos de Rostock a Hamburgo e vamos ver o que é que a gente vai conseguir fazer. O que temos que carregar. Ok? Malto, eu estou a tentar o mais direito possível. E sinceramente, pessoal, desculpem a seguir o vídeo no vídeo, mas ele é aquele tipo de animal que só quer atenção mesmo e não vale a pena. Por isso, vocês vão ter que ir para a Maca a seguir o vídeo inteiro. Peço desculpa. Ainda era vamoíssimo, mas já. Vai lá pessoal, vamos te concentrar, que isto aqui é fudido. Ok? Ok pessoal, estacionamos, ok? Vamos aqui, abrir as portas do camião e vamos para ti. Mas este vídeo ainda vai sair hoje, não se preocupem. Já está carregado, ok? Reparem que, supostamente, eu não sei porquê que eles não fizeram isto ainda, mas a carga poderia ser muito maior do que está lá no fundo para um baú destes. É muito grande, não é? É muito pouco, mas eles poderiam transicionar mais qualquer coisa. Mas pronto, quem sabe vermos isto no futuro. E, para a minha opinião, isto já tem muito detalhe para ser o jogo que é, não é? Tem muito detalhe. Pessoal, let's go, vamos embora. Vamos até Rostock. Não, Rostock não. Vamos até... Até Hamburgo. Para ver o que é que a gente vai conseguir fazer, ok? Vamos com dois minutos de vídeo. E, let's go. Pessoal, partilhem um like. Partilhem um like? Deixem like partilhem com os vossos amigos. Pessoal, subscrevam o canal. Let's go. Vamos embora esta viagem que vai ser uma loucura. Vamos lá, pessoal. Já estamos aqui a sair, ok? Pessoal, temos 235 km até chegarmos a Hamburgo, ok? Eu também não vou ser respeituoso em termos de velocidade, senão a gente não sai daqui nunca, né? Eu não queria que este vídeo se tornasse longo. Nem queria ter que cortar o vídeo. Então, não vou estar com estas mariquizes todas, tá? Porque nem vale a pena, porque não nos acontece absolutamente nada. Quer dizer, de vez em quando acontece, mas não é sempre. É mais nos semáforos e eu ainda não testei nisso quanto aos radares nas autoestradas eu ainda não vi como é que funciona. Mas eu sei o que é que acontece. Na parte dos mafros vocês levam multa, né? Vamos lá. Estamos carregados, vamos embora. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Manos, eu de vez em quando vou pôr a câmera diferente, ok? Temos que descansar dentro de meia hora. À sério, meu. Porra, meu. Como é que eu consigo ser assim, meu? Temos que descansar dentro de meia hora. Mas como eu não estou nem aí, pessoal. Para já, as coisas estão assim. Vamos aqui, vamos a tacógrafo. Vamos descansar. Olha lá. Vamos descansar aqui umas horinhas. Ih, assim não descansaste no meio da viagem, pá. Assim não dá, meu. Pessoal, que se foda. Estou uma cagada. Pessoal, a gente descansou mesmo no meio da viagem porque, tipo, não tem se parada grande tempo, percebem? A bola, pessoal. Luz ligada, let's go. Quando a gente fizer um vídeo, tipo, mais, tipo, imagina, um tipo de sul a norte do mapa, claramente. Como eu já referi isto, acho que eu que já referi neste vídeo, se ainda não referi, referi-o agora. Pessoal, este jogo não tem salvamento. Aliás, não tem um segundo slot de salvamento. O que significa que eu tenho que, para fazer uma viagem de norte a sul do mapa, ou de sul a norte do mapa, eu tenho que parar de gravar. Por exemplo, vamos supor que a gente parava num posto de reserva ali no meio do mapa, ou, sei lá, por exemplo, eu não sei, parávamos, tipo, no meio do mapa, né? Eu tinha que parar o vídeo, mas não podia continuar a jogar em off, porque senão iria terminar essa viagem sem fazer isto em vídeo, percebem? Eu teria que acabar essa viagem, teria que gravar logo outra vez, não é? E só aí acabava o vídeo depois. A sério, mano. Vamos lá. Vamos lá que a gente ainda tem uma teca até chegar. Vamos lá. Vamos lá. A gente está agora a sair. Opa! Viram? Viram? Aqui sim, tivemos multa. De 30 euros, se não estou enganado. É de 50, eu mesmo, por acaso, não a percebi mesmo. Foi, fomos a 72 dólares de multa, né? Foi radar. A gente acabou por dar o meu multinho. De 30 paus, se não estou enganado. Segundo que o jogo ali diz, né? Febreo, infelizional. Foleil. Febreo, infelizional. Vealiz сол. Febreo, infelizional. Febreo, infelizional. Febreo, infelizional. Me enganado, infelizional. A gente vai embora. Pessoal, eu acho que este jogo também tem estradas rurais, segundo o que eu consigo perceber. Caminhos, tipo assim, um bocado, né? A gente está com meio depósito, eu não sei se isto chega até a viagem toda, então... Só por via das dúvidas. Deixem-me só parar aqui. Só mesmo por via das dúvidas, eu vou... Eu vou... Vou colocar aqui um bocadinho do outro, né? Aqui. Pessoal, vamos embora, vamos seguir viagem. Pessoal, é sério, muito. Pessoal, é sério, desculpem-me mesmo, mas é sim, saudade, eu estou ali, gente, atrás de ela, enquanto não fizerem festas, vocês sabem que ela não se cala. Por isso, vocês vão lá com ela o vídeo inteiro, até que eu faça um corte, ok? Péssimo essa desculpa, porque até eu já estou farto de a ouvir, né? Isto enjoa-me. Pronto. Eu sei que isto é muito podre para quem grava vídeos, mas já é vídeo. Bora lá. Pessoal, eu espero que a Aerosoft melhore muito este jogo, porque acho que isto merece, enquanto nós gente não tem, um Eurotruck Simulator 2 disponível para as consolas, eu acho que isto nunca vai acontecer. Este jogo é o mais fiel que nós temos em relação ao Eurotruck Simulator 2, por mais inferior que seja, né? O Sledsko, vamos embora, para ti viagem, e vamos embora nisto. Bom, pessoal, como vocês perceberam, já estamos aqui, e isso aqui continua a ladrar, continua. Falta 154 km, 153 km, para a gente chegar, ok? Ok, ainda falta um bocadinho. São 5 e 55 da manhã, ok, pessoal? Eu, pelo menos, deduzo que a gente ainda chega lá de manhã, digo eu. Não sei se a gente termina a viagem de noite, ou se realmente ainda chegamos de dia, mas acho que ainda chegamos de dia, né? Acho que, diria, a gente ainda chega, não é? Vamos lá, pessoal, vamos com calma, sem stress. Temos aqui um, é um Corsa, né? É um Corsa que está aqui à frente, né? Tu estás a um bocado lento, olha-te, não tenho muito tempo, espera aí. Não sei se estás a pensar, se vais a curtir aí um espingfalei da tua vida, mas eu não tenho muito tempo. Espera aí para a janela do caminhão, né? Isso é uma coisa bem fixe que a gente tem, e também o Aerotrack também tem isto, né? Ah, vai lá, ultrapassou até que, enfim, né? Ok. Malta, são seis e um quarto da manhã. Vamos embora, vamos com... Sempre para essas. Malta, se vocês curtirem deste primeiro vídeo de On The Road, por mais circunstancias que este vídeo possa ter, não é? O barulho de um cão até Setúbal, o vídeo inteiro, mas tirando isso, se vocês curtirem On The Road, é pá, deixem like, partilhem com os vossos amigos, porque eu acho que vocês vão gostar, não é? Claro que isto sempre também vai cansar, mas, é. Ok? Ok. 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 Está aqui um boelho ao deparar de nascer para o que é né? A gente está atrás deste que parei massa que isto ou ele está com o que eu digo, ele deve estar a curtirmos a air straight, uns ping-flate da vida né? Ah Zé, não traves assim velho, não faças aí, se arrecas o que tu quiser, não traves assim. Eu já não vejo necessidade de ter as luzes ligadas, pelo menos eu não vejo essa necessidade. Não sei se julgaste que sim, mas eu não vejo. Malta, ainda estamos 100km até Hamburgo, ok? Vamos viajar agora, para cá aqui. A gente tem que sair para frente. Ah caralho... Uh! Zé! A sério meu! Ai caneco Ai ai aiifying Como é que... Pessoal lo essa credit Ai ai A estrada ali ta cortada eu n comment stando Continui Enfim, é coisas que ainda vão ficar a prender. E continua, não é? Deixa eu ver aqui. Já estamos a sair da autostrada. Agora vejam. Sério, o tubo é distraído. Bumba, mais um toquezinho. Vamos ali, campos de milho, trigo. Tenta aí. Malta, são 6h53 da manhã. Eu acho que a gente também já não se demora muito a chegar, a chegar, não é? Pessoal, depois também pertencemos a fazer uma viagem, se calhar no dia destes, de onde eu parar a jogar e depois decidir gravar, até Dortmund, que é onde está a minha, a minha, a minha companhia. Onde está a minha, a minha sede, a minha companhia, que está em Dortmund. Olá pessoal, vamos com calma, sem estresse, estamos quase a chegar, temos com 20 minutos de vídeo, eu não sei porque é que estou a chegar para aqui, mas está bem. Vamos aí, um soldinho à maneira, não é? E a gente já deve sair aqui, porque a gente vai para hambúrguer, a gente já deve estar quase, já devemos estar mesmo quase a sair. Devemos estar mesmo perto da saída, que é aqui. Ok. Vamos lá, vamos lá. Ok pessoal, a gente vai ter que passar para esta vinha, só vai ficar com duas vias. Mas aqui já é capaz de abrir outra vez três, não é? Ok. Malta, temos 44 km até chegarmos. Já estamos mesmo a chegar, acho que já estamos a chegar. Mas estamos a fazer quatro piscas agora, o que é que se passou por aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma Peugeouzinha, não é? Isso é uma Peugeou. Está a passar para o outro, mas é melhor não. Chegavas? Por acaso para aqui eu nunca tinha andado malta, por acaso é a primeira vez. Uma rotundazinha aqui há, mas não é? Oh, que está fixe, não é? Por acaso aqui, juros, nunca tinha andado aqui, primeira vez. Aqui temos limite de 50, não é? Estamos dentro de uma localidade onde é plenamente normal. Ok. Estуда? Sério? Uau. Mesmo se apanhámos um vermelho à becana. Tinha de ser. Vamos lá. Vamos esperar o sinal abrir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, mas eu não passei vermelho. Vai te lixar, não é? Tudo bem. Está mal. Ok. Já que a gente levou uma multa e levou, não há problema. Eu acho que não passei. Eu não me lembro até passado. Eu acho que a gente... Basta pisar a linha branca que assume logo como... Matamos o sinal vermelho. Ok. E estamos quase a chegar. Vamos lá. Começar aqui um riozinho há bacana. Será que a gente vai entregar num porto de pesca? Num porto de cargo, não? Não sei, não é? Não sei. Pessoal, eu garanto... Eu para aqui... Nunca andei a primeira vez em vídeo que estou a andar aqui nestas estradas. Esta ponta bacana aqui também. Que parece... Tem leves parecências. Não é que sei... Ah, meu. A sério. Vá, vá, velho. Também não deixas espaço para mim. Esta ponta tem... Leves semelhanças à ponta do Guadiana, não é? Que ponta é que faz... Vocês sabem que ponta é esta? Que ponta é que eu estou a falar, não é? Acho que sabem. Vocês não são burros nenhum. Vocês sabem de que ponta estou a falar. Esta ponta tem leves semelhanças à ponta do Guadiana, porque... Justamente por causa disto está aqui, não é? Se bem que é um bocado cópia. Talvez a Alemanha copiou a ponta do Guadiana, ou vice-versa, não é? Mas está muito engraçado. Vamos ver? Uau. Muito bom. Eu penso que a gente... Vamos fazer a entrega aqui a um porto de... De cargueiros. De navios de carga. Digo eu que seja isso. Ok. Estamos quase. Ok. Queora lá. Seja. Queora. Queora. Quem sabe a gente da primeira добra de... A gente vai com a meia hora de vídeo Ah pessoal, acho que a gente vai ter que parar ali atrás Agora estou confuso, se faço a rota assim eu vou ao contrário A gente vai ver como é que vai correr isto Ok É preciso fazer pisca em todo lado Não está cá ninguém também É por aí Malta a gente vai parar ali Ok Ok Vamos lá, com calma Se a gente quiser isto corre-nos bem Ok Ok E conseguimos pessoal Pessoal, conseguimos Eu não vou precisar de cortar o vídeo Acho que não vale a pena cortar Se cortar é só um bocadinho Porque a gente completou a entrega E sinceramente o caminhão ficou muito bem estacionado E por isso já pessoal, concluímos Desculpem a sig Vamos só acabar isto mesmo aqui Concluímos pessoal Espero que vocês tenham gostado Estão a ver Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Se gostaram de deixar aquele mega-likeson Este vídeo vai sair já agora Após uma experimentação Se vocês quiserem mais On the Road Truck Simulator Eu vou trazer no canal Já sabem Que viagens longas Vamos fazer em dois vídeos Ok pessoal Vamos ficar por aqui Não se esqueça amanhã Temos a regulação do F1-23 Eu vou trazer vídeo Por isso pessoal Espero-vos até lá Até o próximo vídeo E fui Espero que vocês tenham gostado Agora sim Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E fui